Música Oi gente! E aí pessoal? Então, vamos lá, mas imagina! A gente tem 4 dicas, né? Termina nesse fim de semana a temporada brasiliense da peça Nara A montagem retrata a trajetória da cantora Nara Leão Faz 25 anos de carreira, né? Sim Então, fica em cartaz lá no CCBB até domingo, dia 30 Sempre às 9 da noite Termina nesse fim de semana E o ingresso é R$6 inteira, R$3 a meio Bom pessoal, como a gente já deu aqui no blog Fica em cartaz até o dia 10 de dezembro Lá no Instituto Cervantes A exposição Cinema Espanhol, uma crônica visual Nara, né? Alas, alas, alas São 80 fotografias 20 cartazes e 1 vídeo Que contam a história da Espanha por meio dos filmes, né? Dos espanhóis que foram lançados Bom, o Instituto Cervantes fica aberto nessa sexta até as 9 horas da noite E sábado das 8 da manhã até as 2 da tarde E a entrada é fraca Na sexta, dia 28, o violonista Turílio Santos vai se apresentar pelo projeto Clube do Choro do Brasil No sábado, dia 29, é a vez de Almir Cortez tocar bandolim com o grupo Choro Livre Pois é, os shows acontecem às 9 horas da noite, né? E lá no Clube do Choro, que fica entre a Funarte e o Centro de Convenções Os ingressos custam 20 reais inteira e 10 reais também Nessa sexta-feira, a cantora Fernanda Porto se apresenta lá na Bienal do Beio, como a gente já deu aqui no blog, né? E além dela, poetas nacionais e daqui de Brasil mesmo mostram poesia para o público da cidade Então, o evento acontece lá na comercial da 312 Norte, que é onde fica o açougue cultural Tibone E as apresentações começam a partir das 2 da 9 horas A programação tá toda aqui no blog e é tudo de graça, vocês podem aproveitar ele É, que tem legal, gente Essas são as dicas de hoje, espero que vocês aproveitem E até bom fim de semana, gente Tchau! Tchau, até mais! Por hoje é só, pessoal 3, 2, 1 Por hoje é isso Nossa, mas é muito horrível por hoje é isso, né? Acabou, gente! Tchau!